Mano, em homenagem ao Mythico, eu acho que você tinha que beber uma Jack também, viado. Não, não, não. Agora não. Tá bom. O que você ia falar? O que você ia falar pra ela? No final, ela vai virar um shot. Vai, nós vai, nós vai. Ele veio, né? Porque ele veio todo preocupado, que quando o Nog veio, eu e o Nog ficamos loucaços. Ah, eu vi, eu acompanhei um pouco. E a gente foi pro clipe aí. Você viu como que nós chegou no clipe? Não, mas o Nog, mano, falou muito bem, né? Mesmo tomando um drink, falou bem pra galera. Não, não, não. É tipo assim, a galera tem que entender, ele ia ficar louco. Aí, se a gente ficasse mais uma hora aqui... Você lembra como você chegou no clipe? Vocês chegaram assim, ó. Eu falei, caralho, esse cara tá louco. Nog pré dela. Eu cheguei amando todo mundo, abraçando o Raikaze, abraçando o Tom Juan. Falei, nossa, mano, que lugar da hora, que incrível. E o... Pô, é porque a gente olha vocês, a gente, tipo, sabe que... Não imagina que vocês são tão gente boa. A gente acha que vocês são caladão, fechadão, são meio marrento, tá ligado? Então, quando a gente tá trocando, conhecendo muito, vocês, a gente vê que vocês são... Porra, são muito gente boa, tá ligado? A gente... É, acho que é totalmente normal isso, mano. Eu também, quando eu vejo os caras, assim, os artistas que eu admiro, eu também imagino que os caras vão ser, mano, fechadão. E aí, você vai e conhece a pessoa, é totalmente o oposto. Teve, mano, um cara, tá ligado? Um artista, tá ligado? O Tato do Fala Mansa. Caralho. Tem uns caras, tipo, o Zé, do Planta e Raiz. Esses foram uns caras que eram referência pra mim na música. E quando eu conheci, assim, eu falei, pô, achei que os caras eram mó artistão, mano. Os caras, pureza total, tá ligado? Inclusive, mano, um salvão aí pro Zé, do Planta, porque são pessoas que são referência. A gente acha que os caras, por ter uma ideologia, né, mano, musical, carregar uma parada junto com ele, que a pessoa vai ser mais fechada. Mas eu acho que não. E eu acho que é normal também as pessoas acharem isso, tá ligado? Mas você conheceu o Tato do Fala Mansa? Eu conheci ele na estrada, mano. Conheci ele na estrada. Tinha um sonho, assim, mano. E o cara tava com produção em volta, uma pá de gente. Eu falei, mano, não vou ter como não pedir uma foto, truta. É o Tato, tá ligado? Aí eu fui lá e falei, ô, cê é louco, pá, não sei o quê. Marquei ele, ele respondeu, tá ligado? Tipo, mano, cara... Igual, marquei ele, ele me respondeu. É, tá ligado, tá ligado? É, tipo, que nem nós. Nós ficamos assim também. É, tipo, caralho. Prendeu, ela respondeu a DM lá, mano. Aí você viu? Os caras marcou nós lá, não sei o quê. Pô, cê é louco. É foda, né, mano? A gente é influenciado e admira muita gente. Quando a gente recebe de volta, nem que seja um... Caralho, mas o que eu falo a Mansa... Tipo, assim... É porque você fala assim, não, fala a Mansa. Prendela, tá tipo... É o posto, né? E você, tipo, mano, o cara é minha referência. Mano, a fita é o seguinte. Eu, eu, a minha referência, né, tipo, de música, é música brasileira, tá ligado, meu mano? Eu não sou um cara que fui influenciado pela gringa, pelo rap americano. Eu fui totalmente influenciado pela música popular brasileira, pelo samba, e aí depois eu conheci o rap, tá ligado? Dentro de casa, assim, tem memórias afetivas de bem moleque, ouvindo Cassia Ehler, tá ligado? Ouvindo Legião Urbana, ouvindo muita coisa pra esse lado, assim, da música brasileira, um pouco mais rock também, tá ligado? Reggae bastante, circuito reggae, mano. Eu cresci ouvindo aquilo, aquele disco lá, circuito reggae. Então, tipo, assim, o momento em que eu, despertou a parada que eu falei, porra, mas eu entendi, então, eu gosto de música brasileira, mas eu vou fazer rap. Foi quando eu comecei a ver os cara, os clipes que tinha, tipo, Black Love 2008, que aí vinha a Nelly, vinha os, tá ligado? Aí eu falei, nossa, agora eu entendi. Entendi porque que eu gosto dessa parada de música, é isso que eu quero ser. Então, a minha influência no rap americano vem mais da figura do rapper americano, tá ligado? Daquela imagem do que, de fato, musicalmente, tá ligado? Eu tenho muita influência de música brasileira. Então, tipo, mano, de Fala Mansa até, sei lá, mano... Fala Mansa é muito! Sim, pô, de Fala Mansa até Cassia Heller, até vários outros artistas, assim, Djavan, tá ligado? Luiz Melodia, as paradas que eu ouvi muito, tá ligado? Pixinguinha, Gonzaga. Então, eu venho dessa parada. Mas você é novo, mano? Tem quantos anos? Tenho 25. Novo? Cara, é minha idade, mano. Nossa, mano, muito novo. É muito novo. Porque os rappers novos que falam dele, parece que ele tem 40 anos. É, eu também tô... Não sei por que que falam assim, mano. Caramba, eu sou da geração de vocês, mano. Eu não sou o tiozinho. Não, o Leozinho, os caras vêm aqui e falam, caralho, Fredela, me abençoou, que não sei o quê. E tipo, a gente pensa, caralho, Fredela... Não, você tá de miliano. É que eu comecei muito cedo, né, mano? Eu ia pras batalhas de MC, tinha 13 anos. Primeiro show de rap que eu fui, tava eu, minha mãe, Cogito, que era do Astúcia, e Koury, na porta da Holy Club. Cinco anos depois, a gente ia lotar aquela casa várias vezes, eu nem imaginava. Nossa. Mas assim, eu tinha 11 anos, mano. Eu vi o MC da DC do busão, mano, pra cantar. Eu na porta. Eu, minha mãe, porque eu não podia entrar, e minha mãe assinava um termo, inclusive, é nóis, tá ligado? Mãezona, hein? Mãezona, assinava um termo pra entrar comigo na Holy Club. Ela entrava? Entrava, mano, ela entrava comigo, tá ligado? E ficava lá, e os caras tudo conheciam, ela MC, a Rashid, sabia, ó, aquele ali é o pré dela, pá, molecão, mãe dele tá ali, esse moleque fazer merda, vai fumar maconha aí, mano. Convisa a mãe dele, tá ligado? Mas você já mandava rap nessa época? Já, fazia uns freestyle, a gente era do freestyle, a gente viu o MC da assim. Mano, esse é uma das, uma das memórias mais, mais afetivas e fodas, assim, que eu nunca vou esquecer, mano, da gente parado na porta da Holy, que é na Rua Augusta, o MC da DC do busão, nós travou. Na hora que ele desceu, tipo, desceu de cara com você. Desceu, desceu, ele desceu na frente do ponto e saiu de chinelo, camiseta do Na Humilde, e nós travados, nosso homem. Bom, aí ele parou, comentou, opa, opa, comentou, minha mãe entrou, que caralho. Mas, mãe, desceu de um busão... Na Augusta. Um busão normal? Um busão, sexta-feira, show, Holy Club. Caralho, cara, o que foi de busão, mano? Parece que era um busão dele, pá. Não, 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 eu tô perguntando o busão... Não, não, tá ligado. Se eu não me engano, essa época, o MC da não tinha nem lançado triunfo ainda. Isso faz muito tempo. Isso foi na mesma época que teve... A galera que é do rap vai lembrar dessa época, que teve MC da e Marechal fazendo freestyle junto na Holy Club. Foi um pouco antes disso, tá ligado? E a Holy Club foi uma casa que foi a casa que praticamente, mano, Costa Gold nasceu, tá ligado? Diversão de 2006, por aí, né? Não, não, isso era depois, já. Isso era em 2009, 2010, quase, tá ligado? 2009, 2010, que dois, três anos depois veio o Costa Gold. Então, mano, essa casa padrinhou nós. E da hora é porque, assim, era uma... Na volta, né, do rap, assim, depois de 2006, que começou de novo batalha, tal, internet, essas paradas, a Holy era uma casa onde tinha rap, tá ligado? E era muito difícil achar casa com show de rap, tá ligado? Até hoje é muito difícil. Até hoje é bem difícil, tá ligado? É que hoje já o bagulho já tá totalmente generalizado, né? Tem festival, mas enfim. E lá tinha, mano, lá tinha sempre, lá tinha discotecagem, tá ligado? Tinha, óbvio, vários outros lugares, tipo, porra, a discopédia, tal, mas isso era uma da galera mais das antigas. Pra gente que tava chegando ali, moleque de 11, 12 anos, vendo batalha de rap e batalha de rima, a Holy foi um... A Holy era um pico foda, foi um pico bem histórico e fez parte, assim, a gente lá, a gente vê as paredes suar. Ó, parei de suando, um em cima do outro, casa com capacidade pra 400 pessoas, com mil, tá ligado? Um em cima do outro, mó loucura, todo, mano, eu vixi, achava que sabia de tudo, molecão de rap, 12 anos, maloqueiro, boa época, assim.